Espere e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Boa noite, boa noite Brasil, boa noite Indaiatuba, boa noite Campinas, boa noite Belo Horizonte, boa noite Fortaleza, boa noite a todos e a todas. Hoje faltam 221 dias, 221 dias para o dia 2 de outubro, para o momento em que o Brasil terá a grande chance de livrar-se desse pesadelo, de livrar o Brasil dessa situação em que o Brasil se meteu e não é pouca coisa e não é brincadeira. Mas hoje um dia um tanto quanto agitado, ontem tivemos a notícia, o Manezinho até comentou aqui e eu não sabia da notícia, 21 mortos lá no Texas, nos Estados Unidos, a maioria estudantes primários, a maioria crianças por conta de um tiroteio lá numa escola. Eu lembro, tem até um documentário, tiros em Colombine, tiros em Colombaine, então é uma história já um pouco antiga desse terrorismo, digamos assim, doméstico nos Estados Unidos devido a essa sanha armamentista, devido a esse discurso de armas, porque uma pessoa com uma arma, ela comete violências e violências muitas vezes aí que acabam por sacrificar, seres humanos. Tivemos também ontem lá no Rio de Janeiro, mais uma chacina e é esse o nome que nós temos que dar, porque policiais devem cuidar da segurança, devem prender pessoas com problemas na justiça, mas não podem sair atirando dessa forma, matando pessoas inocentes, no caso lá pelo menos uma pessoa comprovadamente era inocente e os demais não se sabe se eram condenados ou não, se eram traficantes ou não. É claro que num confronto com um traficante, o policial com um traficante, ele vai matar ou morrer, mas é preciso ter um pouco de cautela inadmissível mesmo no combate ao tráfico esse tipo de violência, porque não acaba com o tráfico isso, apenas perpetua a violência. Se acabasse com o tráfico, se acabasse com a opressão lá nas favelas ou lá nos morros ou lá no Rio de Janeiro, vá lá. Mas não é isso. Muitas vezes são brigas ali de facção e a polícia entra no meio para defender uma ou outra facção. Isso é muito triste. Claro que vai ter aí as apurações sobre isso, mas queria falar da nossa tristeza, né? Diante de tudo isso, diante de vidas aí que foram perdidas e tem em comum, o que tem em comum essa operação do Rio de Janeiro e o que aconteceu lá nos Estados Unidos. O que tem em comum é o elemento, a arma, a arma, a violência praticada pela arma de fogo, né? Muita gente aí horrorizado com o que ocorre lá na Ucrânia, mas vejam que não é só a Ucrânia que está diante de uma guerra. Os países vivem as suas guerras particulares no Brasil. Esses casos aí, casos de violência também. Veja Morada do Sol, bairro aí de Indaiatuba, não sei se tem alguém de Indaiatuba aí, né? Uma pessoa foi morta dentro de um de um boteco, dentro de um bar lá no Jardim Morada do Sol. Também, né? Nós já tivemos, infelizmente, né? Quero transmitir os meus sentimentos aí, um jovem que vive de uma conhecida servidora pública aí de Indaiatuba acabou falecendo aí, colidiu com um caminhão de lixo. Na semana passada, uma jovem, uma menina havia falecido porque colidiu com uma caçamba, né? Uma caçamba de entulhos e agora um jovem colidiu com um caminhão de lixo. Então, muito triste, é importante aí, nós estamos diante aí do maio amarelo e o trânsito é algo que mata muito também no Brasil, infelizmente. Infelizmente, o trânsito mata mais até, muitas vezes, do que onde há guerras. Então, tudo isso nos leva a ter uma reflexão sobre a prevenção, sobre a valorização da vida, sobre os cuidados que se tem que ter aí em relação ao trânsito. Lembrando que nós estamos aí no mês, que é um mês de propaganda em relação ao maio amarelo. Lembrar também, pessoal, que a pandemia, infelizmente, não acabou. É importante sair nas ruas usando máscara, é importante ir para aglomerações usando máscara. Importante também, muitas cidades, muitos estados, o que está crescendo muito aí é a dengue. E a dengue, na sua fase, a depender do tipo de dengue que você contrair, ela mata. Então, é importante aí não deixar restos de tampas de garrafas, baldes, qualquer recipiente aí que possa acumular água em terrenos baldios, porque isso é lá onde os mosquitos se criam e esses mosquitos são os transmissores aí da dengue e a dengue mata. Então, é importante. Ainda, a tuba eu até vi quando eu estive aí outdoors, né? Outdoors aí falando da prevenção. Agora, tem prefeitura que não está nem aí e é importante que a população tenha também essa consciência, não jogar latinha de refrigerante assim em qualquer lugar, não sair jogando também utensílios aí nas ruas, em terrenos baldios, não deixar a caixa d'água aberta, né? Deixar, não manter imóveis fechados, facilitar também o serviço aí dos agentes comunitários de saúde, dos agentes aí que combatem as endemias. Isso também é fundamental, isso também é consciência, isso também é saúde, isso também é prevenção. Precisamos cada vez mais pensar em prevenção. Cada vida perdida é uma vida que nós temos que nos lamentar e nós temos que pensar na prevenção. Então, quero mandar um abraço aí aos enderatubanos, enderatubanas aí que perderam seus entes queridos nesses dias ou por acidentes ou pela própria violência aí do dia a dia. Dito tudo isso, eu queria dialogar com vocês hoje um pouco aí sobre a importância, a importância que todos nós temos de tomar decisões corretas, de tomar decisões pensando no bem-estar da sociedade, tomar decisões pensando na coletividade, pensando na edificação de políticas públicas que sejam em benefício de toda a sociedade, de toda a comunidade. Então, é muito importante que a sociedade esteja mobilizada para impedir que aquela PEC 206, que quer cobrar mensalidade no ensino público, vejam que absurdo cobrar mensalidade no ensino público. E aquela PEC é de autoria de um deputado bolsonarista, general não sei o que lá, Perdenelli, foi relatada pelo Kim Kataguiri, que se eu não me engano é morador de Enderatuba, MBL. Então, nós precisamos ter uma atenção muito grande aí para as eleições de deputados e deputados. Precisamos estar atentos a isso para tomar as decisões corretas. Não votar, não votar naqueles que defendem interesses do falso moralismo. Sim, porque na eleição passada teve gente que votou em nome da pseudo-família. Ah, vou votar a favor da família, porque homem é homem, mulher é mulher. Que papo é esse? Que conversa fiada é essa, meus amigos? Que falso moralismo é esse? E o resultado não poderia ser outro. O resultado não poderia ser outro. O Brasil é hoje o país que tem a quarta maior inflação do mundo. Quando você recebe seu salário hoje, você trabalhou e recebe seu salário hoje, amanhã o seu salário já vale 5, 10% a menos. Quantas promessas que esse governo fez não cumpridas? O pessoal está aí. Quem ganha um pouquinho a mais aí, quem ganha aí seus 3 mil, 4 mil por mês, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Não corrigiu a tabela do imposto de renda. Então o brasileiro continua pagando os impostos mais caros do mundo. E não vamos aqui dizer que o nosso país é o que mais paga, não. Porque lá fora se paga imposto até sob grandes fortunas. Bilionários pagam impostos lá. Mas aqui no Brasil o grande problema não é a carga tributária, como eles falam. É porque aqui quem paga imposto somos nós. Os bilionários aqui não pagam impostos. Então não precisa fazer com que o estudante de escola pública pague mensalidade, não. Nós já pagamos impostos para que essas universidades sejam públicas, para que o SUS seja público. Se o Estado não está arrecadando o suficiente, é só taxar as grandes fortunas. Também não estou falando aqui para taxar as grandes fortunas de você aí que é um microempresário, não. Quando a gente fala grandes fortunas, é grandes fortunas mesmo. É gente que ganha bilhões. É a Rede Globo. É o dono da CNN. É essa turma. Manazinho Santos, Rádio 13. Os fascistas não passarão nunca. Canábeas. Por falar em canábeas, né? O Deltan Dallagnol recebeu lá. Ele está pé da vida porque ele recebeu o carnê lá para ele pagar, para ele devolver mais de 2 milhões que ele embolsou aí com diárias. Diárias. Viagem de avião. Nananino. Nananão. É, Deltan. Deltan, quem diria, hein, Deltan? Deltan, mais um aí de Maringá, que está se dando mal aí agora. Vamos ver mais comentários aqui. Ficou medo de apertar aqui e cair. Porque eu não sou igual o Manezinho. O Manezinho tem uma prática, uma experiência nisso, que é algo absurdo, né? Eu ainda estou aprendendo aqui. Dione Menezes, nós avisamos que se tratava de um candidato medíocre e incompetente. Exatamente. Medíocre, incompetente e, para não dizer, para não dizer mau caráter, para não dizer defensor de interesses mesquinhos. Esse cara foi deputado federal por 28 anos. O que ele fez? Fez dois projetos de lei, um para aumentar salário dos militares e o outro foi para você cantar, beijar a bandeira, alguma coisa desse tipo. Então, assim, é absurdo. É absurdo, absurdo, absurdo. Rádio 13, nós avisamos. Mário Antunes mandou aqui um palmas. Mário Antunes, você já está preparando para receber Lula? Lula se organiza, Lula estará em Floripa, dia 2. A informação que eu tenho, confirmem aí com as lideranças. Dia 2, 19 horas, Lula estará em Florianópolis. Primeiro ele vai para o Rio Grande do Sul, depois ele passa para o Floripa. Então, se organizem aí para receber o Lulão aí. Está acabando a lua de mel e ele vai para aí, vai para Santa Catarina. Então, se cair, volta de novo. O Manezinho está falando, Jânio tem comentários, veja aí. Então, vamos estar lendo os comentários. Está melhor, está melhor, Manezinho Santos, que aquele dia fiquei crocante. Mas, vamos de novo. Ah, a Mari foi lá e agora ela vai de novo. Adão Rodrigues, Ponciano, dia 2, quinta-feira, exatamente. Olha o Adão confirmando aí, é dia 2, quinta-feira, 19 horas. Confirmem aí, Lula em Santa Catarina. Santa Catarina que tem o nosso companheiro Décio Lima, candidato a governador. Santa Catarina que tem como pré-candidatos a deputado federal, Pedro Kizai. Tem a Ana Paula Lima e vários outros pré-candidatos a deputados federais, estaduais. Tem aí o Fabiano da Luz, tem o Sarreta, se eu falei errado, me corrijam aí, Sarreta. E vários outros aí que a nossa militância já está decidindo, já está se articulando. É que eu fiquei doida, mas como assim, Mari? Ficou doida como? Eu vi as suas fotos lá, toda elegante, né, de blazer, né, com as lideranças lá em Santa Catarina, mobilizando, mobilizando aí e atuando aí nos encontros do PT estadual, que está aquecendo com mobilização. Isso é fundamental aí para garantir a nossa vitória no próximo dia 2 de outubro. Saíram pesquisas, né? Não sei se vocês viram aí, saíram novas pesquisas. As pesquisas estão mostrando, assim, poucas oscilações. Mostra o Lula na frente, Bolsonaro ali em segundo lugar. Então, indica aí a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Os votos do Dória, eles pulverizaram mesmo, como estava aí previsto. Existe alguma diferença? Porque tem pesquisas que são feitas por telefone, outras são feitas aí na casa mesmo do entrevistado. Então, por isso, está tendo aí diferenças. Então, vamos lá. Manezinho, Mário está respondendo para o Manezinho Santos. É que eu fiquei toda doída. Mário Antunes está preparando para receber o Lula. Vamos lá. Mário está respondendo para o Manezinho. Ô, Mário, você está se preparando para receber o Lula. Então, vamos ver. Jane, observe. Ela está respondendo para mim. Ah, muito bem. Nil Van Lino. Nil Van Lino. Está aí o Nil Van Lino. O Nil Van Lino ligou para mim hoje, Nil Van Lino. Eu estava em reunião, não pude te atender, viu? Trabalho aí, muitas vezes tem muita reunião, e eu não consigo atender aí. Mas me mande áudio aí que eu recebo e te respondo aí. Isto é Nil Van Lino, aqui do Rio de Janeiro. Sou 13. Político que mais investiu na Fiocruz do Rio de Janeiro foi o Partido Comunista. e está partido aliado, partido aliado do CPP, companheiro. CPP, PC, PC que está partido que aliado do CPP. Grande joia aí do Nil Van Lino. Nil Van Lino mandou para a gente aí a pesquisa do Rio. O Nil Van Lino foi que comunicou a gente aqui da pesquisa do IPEC, que foi uma pesquisa feita presencialmente no Rio de Janeiro. E boa noite ao companheiro César Santana, que mostra lá no Rio de Janeiro o Lula com 46% e o Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. Lula com 46% e o Bolsonaro com 31%. Então, essa é uma grande notícia. Por quê? Porque essa pesquisa do IPEC, o IPEC é o antigo Ibope, e é uma pesquisa feita presencialmente, cara a cara com o entrevistado. E mostra o Lula abrindo 15 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. E na pesquisa anterior que havia se divulgado do Rio, até a pesquisa com a Este, mostrava o Lula empatado com o Bolsonaro lá, se eu não estou enganado, com 31%. Então, essa pesquisa do IPEC, ela é muito boa e foi divulgada até no site da CUT. Coloca o link aí se você estiver em Van Lino para o pessoal ter acesso aí à pesquisa. Adjalma Lacerda, Lula presidente. Boa noite, estamos juntos. Lula presidente. Grande abraço aí a Adjalma Lacerda. Manezinho. Opa, opa, opa. César Santana. Grande abraço ao guerreiro. César Santana faz um sucesso tremendo lá no TikTok. César Santana é um grande lutador social aí. Está sempre fazendo aí suas críticas muito bem formuladas, muito bem feitas contra esse verme, contra esse desgoverno, contra esse cidadão que está aí no comando do país. Vamos ler aqui. Nilvan Lino está falando aqui. Mandou para a gente aí a pesquisa do Rio Nilo. Partido político mais investiu na biofuso. Foi 13 do Lula. Na biofuso. Na biofuso, não. Fiocruz, né? Que você quer dizer. Foi o Lula. Sim, o Lula investiu em vários programas sociais aí. Oi, gente. Sinto muito, Alex, ver o Lula sempre. Deixa eu ver mais aqui. Boqueirão. Parabéns, Lula presidente. Boqueirão. Parabéns, Lula presidente. 13. Porque esse Bolsonaro está acabando com o Brasil. Muito bem. Oi, gente. Sinto muito alegre de ver o Lula sempre na frente. Ah, Safira Santos. Está falando aqui que está alegre aí de ver o Lula sempre na frente. Safira aí do Jardim Morar do Sol aí de Indaiatuba. Grande Safira nordestina. Companheiro, posso entrar aí na sua live? Dois minutos. César Santana. A Bahia não suporta Bolsonaro. Isso é fato. Sim. Na Bahia, a diferença do Lula é ainda maior. É ainda maior a diferença do Lula. Então, Bahia e Piauí estão esmagando Bolsonaro. Então, vamos lá. Então, vejam só. Vejam que quem quiser entrar aí, o Nilson Lindo pediu para entrar, pode entrar aí. Entra aí que nós vamos dialogar aqui sim. Entra aí que nós vamos conversar. Então, vejam. O Lula lidera hoje, em todas as pesquisas, há um ou outro estado aí, um ou outro estado que o Lula não está na frente. Se eu não me engano, são alguns estados ali do centro-oeste, onde o agronegócio tem peso ali. Mas o Lula lidera no Amazonas, o Lula lidera lá no Pará, o Lula lidera em vários e vários estados aí do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, onde ele abriu 15 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro. Então, cabe a militância agora, cabe a militância agora com muita tranquilidade, muita tranquilidade. Não precisamos sair brigando com ninguém. Nós temos que ter um pouco de tranquilidade agora. Mas dialogar com as pessoas que estão indecisas. Porque ainda tem pessoas indecisas. Ainda tem aquelas pessoas que ficam olhando, pensando em quem eu vou votar. E nós temos que convencer essas pessoas. Nós temos que dialogar com essas pessoas para poder eleger o Lula no primeiro turno. Está faltando muito pouco aí. Algumas pesquisas já mostram o Lula no primeiro turno. Mas vamos trabalhar para isso. A Djalma Lacerda está falando. Hoje nós agradecemos ao governo. Deixa eu baixar aqui, porque está subindo muito rápido aqui. Vamos ver. Não está dando para ler todos os comentários aqui. Hoje nós agradecemos ao governo Lula pelas águas do Rio São Francisco. Então, está aí o Boquerão na Paraíba. Tem água aí. Graças ao Lula. Está falando aqui. A Djalma Lacerda. E é engraçado, né? Porque o Rio São Francisco, a expansão aí do que o Lula fez para levar água aí para todo o Nordeste. O Ciro Gomes até trabalhou, né? Junto com o Lula nisso. E é uma pena, né? Porque o Ciro Gomes, ele não, não... É... Não tem, né? Tido uma boa relação agora com o Lula. Não tem acompanhado aí esse progresso. Não tem acompanhado aí a situação. Inclusive o Lula, o Ciro Gomes tem criticado muito o Lula. Tem sido aí muito odioso, né? Tem sido muito veemente aí nas suas falas. E é uma pena, né? Porque foi alguém que esteve lá junto com o Lula no governo. Era alguém que deveria estar agora aí junto com o Lula. De repente, ser candidato a senador, ser candidato a deputado federal lá pelo Ceará. E está aí, né? Prestando ao papel de debater aí com o Gregório do Vinier e fazendo um papel aí totalmente um papel auxiliar, né? Infelizmente, eu tenho muitos amigos ciristas. Me dói dizer isso porque o Ciro Gomes é um político que, embora seja... tenha aquele estilo que eu não gosto muito, mas ele tem o seu papel na política brasileira. Mas tem feito aí um papel muito ridículo. Infelizmente, infelizmente, o Ciro Gomes tem assumido um tom aí de selinha auxiliar do Bolsonaro. Tanto é verdade que as falas do Ciro Gomes têm sido divulgadas aí no meio bolsonarista. Então, tem muito comentário aqui. Me desculpem se não consegui ler todo. José Roberto Verardi Pacelli, Lula Presidente 13. Grande José Gerardo Pacelli, grande palmeirense, morador aí do bairro Mercedes, em Dayatuba, né? O Jardim Sol Sol. O Mercedes, o bairro Mercedes, em Dayatuba, para quem não conhece, é uma vila de operário, né? O pessoal ali, a maioria, sempre petista, sempre muitos filiados, né? Os sindicatos metalúrgicos. Então, um grande abraço aí ao José Roberto Verardi Pacelli, sempre ia lá e nós participávamos junto aí do campo plural, né? Do campo dentro do PT que nós atuávamos. Muito bom aí. Safira, Safira está falando aqui também, deixa eu ver se eu consigo ler. Safira está dizendo alguma coisa aqui. Lula há de ganhar, tudo está na mão de Deus, exatamente, está na mão de Deus e está nas nossas mãos. Então, vamos trabalhar aí firme. Rádio 13, pergunta para o Jânio, diga aí, como está BH? Quem são os seus candidatos? Ah, vamos lá, então vamos falar aqui dos meus candidatos. Bom, eu estou pensando, né? Eu estou apoiando aí muitos candidatos aqui, mas eu estou pensando em votar no candidato, no Leleco, Leleco Pimentel, grande suplente deputado estadual, amigo aí do professor Levon lá de Itaiobeiras. Nós temos aqui também para deputado federal na eleição passada eu votei no Rogério Correia, que é um grande deputado, a Bia, que é deputada estadual, são do Sindhute, o Rogério Correia e a Bia estadual, tem também o Padre João, que é deputado federal e que é da militância socialista e tem vários outros nomes aqui em Minas Gerais, né? Tem aí agora o Dilma, vai ser candidato deputado estadual também, que é o humorista, o humorista Gustavo Mendes, né? É pré-candidato deputado federal e muitos outros, o Nilmário, Nilmário Miranda, é pré-candidato deputado federal, Patruza Ananias, tem vários nomes aqui em Minas Gerais, mas eu estou entre, federal, estou entre aí neste momento o Rogério Correia ou o Padre João, Padre João, pela sua luta aí em prol da reforma agrária, pela sua relação próxima aí do companheiro Levon e o Rogério Correia que tem uma grande atuação, um deputado está sempre aí nas ruas, sempre nos movimentos sociais, então é alguém que merece muito aí ser reeleito. Então, Mário Vicenzi também aí, grande abraço ao caminhoneiro Mário Vicenzi. Então, vamos adicionar aqui Nilvan Lino, se prepara aí para você dialogar conosco aí, falar como é que está aí no Rio de Janeiro. A política aí, então estamos adicionando aqui Nilvan Lino, direto do Rio de Janeiro, vai falar conosco aqui. Enquanto isso, enquanto ele entra aí, nós vamos também dialogar um pouco com vocês hoje, porque é o seguinte, o Lula vai cumprir a agenda aí no Rio Grande do Sul. Então, o Lula está indo aí para o Rio Grande do Sul, dia 1, dia 1 o Lula estará no Rio Grande do Sul, dia 2, o Lula estará em Santa Catarina. Está adicionando aí, viu Lino? Fica atento aí que está adicionando aí. O Lula estará em Santa Catarina. Então, o Lula, agora que está passando a lua de mel, ele já fez uma reunião aí, o meu áudio, o meu áudio está ruim, alguém está falando aí. Ele fez uma reunião aí do GT, do grupo, do grupo de trabalho, o GTE, grupo de trabalho eleitoral. Existem algumas situações que ele precisa resolver aí em alguns estados. Nenhuma resposta do convidado. Veja aí o que está acontecendo aí que não teve nenhuma resposta aqui do convidado quando eu tentei te adicionar aqui, Ivan Lino. Seu áudio ficou melhor, o Manezinho está dizendo. Manezinho, se quiser entrar aí também, quem quiser entrar, tente aí que eu vou tentar adicionar aqui. O Lino tentou aí, mas eu aceitei e nenhuma resposta do convidado. Então, ele está tendo aí que definir, que resolver algumas situações aí da campanha, porque uma campanha, pense numa campanha presidência. Existem coordenadores regionais, existem as pré-candidaturas a governadores, existem aí as chapas para os senados, então, existem muitas articulações a serem feitas. Célia Pereira, e essa desistência do Dória é real ou vem bomba por aí? Não, Célia, essa desistência do Dória é real. O Dória, ele foi traído dentro do PSDB. O Dória que ficou naquelas, se renuncia, se não renuncia, e aí o Rodrigo Garcia pressionou o Dória, não, renuncia, que eu vou segurar a onda aqui, nós vamos te apoiar para presidente, e o Dória acabou sendo traído pelo Rodrigo Garcia, que é o vice dele em São Paulo, e pelo presidente do PSDB, que é o Bruno Araújo. O que ocorre? O PSDB tem lá uma grana para gastar lá do fundo partidário para apoiar as suas candidaturas. Então o PSDB quer usar esse dinheiro para as suas candidaturas aos governos, o governo lá do Rio Grande do Sul, o governo de São Paulo, os deputados, então eles rifaram, eles abriram mão de disputar a presidência da república. Então o Dória, ele foi aí escanteado, escanteado aí pela direção do PSDB. Exige aquele ditado antigo, em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. No caso do PSDB é assim, em casa que falta voto, todos brigam e ninguém será eleito. Então, quer fazer um favor para a democracia, não eleja ninguém do PSDB nessas eleições. Nas últimas eleições, eles fizeram já vinte e poucos deputados. Então nessa, vai fazer menos, não vai atingir nem a cláusula de barreira. Então o Dória, ele ficou conhecido em São Paulo, sabe por quê? Porque ele teve coragem de tirar dinheiro de aposentado. Aquela professora que trabalhou a vida inteira, aposentou, estava lá ganhando a sua aposentadoria, o Dória foi lá e garfou 18%. Essas pessoas são chamadas inativas. E aí o Dória foi lá e garfou 18% dessas pessoas, tirou dinheiro da mesa do trabalhador, da trabalhadora, do idoso, da idosa aí em São Paulo. Então esse é o senhor João Dória que foi abandonado, abandonado. Claro que ninguém concorda aqui com esse tipo de golpismo, com esse tipo de traição, como fizeram com o Dória. Ele ganhou uma prévia lá no PSTB. Mas ninguém aqui vai lamentar porque ele é um igual. Ele e essa turma são turmas de ratos que deram o golpe na presidenta Dilma e o Dória fez isso aí com o aposentado com a aposentada aí de São Paulo. Então ele acabou pagando aí, bebendo do mesmo veneno que ele soltou por aí. É mais ou menos isso. Manezinho, tá frio? Tá frio, estou de greve. Pô, manezinho, está de greve. Nivolino, vamos tentar adicionar de novo aqui, Nivolino. Então vamos lá. Pedir que Nivolino participe da transmissão. Então vamos lá adicionar. Então veja aí. Veja aí como é que que você está aí para você entrar aí. Fica atento. Aqui está falando que está adicionando. Bom pessoal, então as novidades que eu tinha para trazer hoje aqui são essas. Faltam 321 dias e todo dia é dia de luta. Todo dia é dia de vitória. Então vamos dialogar cada vez mais. Vamos dialogar cada vez mais e vamos buscar aí buscar dialogar com os indecisos. aqui apareceu o que você recusou Nivolino. Então vamos dialogar com os indecisos, conversar, quem puder fazer vídeos, faça vídeos porque ative suas redes aí no WhatsApp, ative suas redes aí no Facebook, TikTok, Kawai, Twitter. Então há várias formas hoje de dialogar, várias formas de semear aí a boa nova para buscar a boa política. Eu vou continuar lendo aqui e vou ler mais um trecho aqui do Ideias para Acabar com Picareta do Chico Itáquia. Então todo dia estou lendo um trecho aqui. Então hoje a leitura que eu faço é essa aqui. A questão é que as distorções de nossos parlamentos serão superamente lentamente, serão superadas lentamente demais ou até não serão superadas pela ação unicamente dos parlamentares dignos dessa função. Muito pouco se conseguirá sem uma pressão que vem de fora dos cidadãos eleitores, nós, uma pressão que comece a cada período eleitoral e continue depois ao longo dos exercícios dos mandatos. Então não basta a gente votar nos nossos candidatos, não precisamos acompanhar, não precisamos atuar junto com eles para que essa pressão seja forte, até indignada. É preciso que os eleitores conheçam pela palavra dos próprios parlamentares sem subterfúgios, sem minhas palavras ou medos. O lado negativo dos parlamentos não são suficientes as críticas que venham somente do lado de fora, por mais justas e bem-intencionadas que sejam, não poderão se buscar ao tipo de conhecimento e na autoridade moral de quem os viva por dentro. Os parlamentares que vivem as insorções dos parlamentos não podem ficar submetidos a um espírito de corpo suicida que encobre ou até procura justificar o que é preciso efetivamente mudar. Então nós temos que mudar, eleger novos parlamentares e que esses sejam capazes de mudar também a forma de fazer política e de interagir com a sociedade. Mantendo aparências e ilusões, é preciso tratar os eleitores como adultos, desnundando-lhes o que realmente se passa nas nossas casas do povo. Então, cada vez mais nós temos que ter as transparências, nós temos que ter as prestações de conta, nós temos que ter mandatos participativos coletivos. Dedico esse livro a todos que ainda guardam um pouco de esperança de que seja possível um Brasil sem tanta miséria, desigualdade social e concentração de renda. Ele foi escrito como um roteiro de reflexão e ação de curto e mesmo longo prazo para cidadãs e cidadãos de boa vontade que também não se julgam picaretas e não gostam de ser governados nem representados por picaretas, que estejam dispostos a assumir uma atitude de cidadania ativa, essencial para se resolver democraticamente os problemas brasileiros e que consideram que a ética na política é um dos pilares da democracia e um dos principais problemas, se não o principal, sobre o qual eu preciso refletir e agir no Brasil de hoje. Então está aí mais um trecho do Ideias para Acabar com os Picaretas do Chico Itáquer. Então vamos ver Manazinho Santos, vamos adicionar, vamos ver se o Manazinho Santos vai conseguir entrar aqui. Marcos Rodrigues, boa noite Marcos Rodrigues, daqui a pouco oito e meia nós temos lá o Marcos Rodrigues, Valdir Valmor, boa noite companheiro Gênio, abraço, conexão de esquerda, grande Marantunes, é nóis, Brasil feliz de novo, entra aí Manazinho rápido, Marcos André Rodrigues, vou entrar se possível, claro que é possível, sempre é, bagunçou, a Kátia está falando que bagunçou a nossa vida, acabou com nossas, acabou com nossas abonadas, bagunçou com a nossa carreira, então ela falou aí do Dória, exatamente, e teve o que mereceu, digamos assim. Boa noite Manazinho, boa noite Rádio 13 no ar, no ar, no frio de Indaiatuba, diga aí, vamos ver se a gente consegue música para você aqui para receber Manazinho Santos aqui na armaz, aqui na armaz, aqui na armaz, mas a estrela não vai se apagar, e o filho não vai se apagar, e o filho não vai se apagar, Fala Manazinho! Manazinho, quando você foi transmitir, boa noite para todos os seus seguidores, boa noite para a Mari, boa noite para o Marco, boa noite para todos os companheiros, eu não vi hoje dona, a dona Jacira? Safira? Dona Safira entrar aí não, Jânio, eu não vi aqui o nome dela não, bom, enfim, quando o rapaz, o Lino, lá do Rio de Janeiro foi entrar, quando ele foi entrar, sua voz ficou melhor, não sei porquê, ficou bacana, entendeu? Deu o som mais alto, agora, quando eu entrei, parece que está mais baixo, mas eu estou te ouvindo perfeitamente. O Lino, tem que tomar cuidado, o Lino, não é porque ele não quer sentar, muitas vezes, as pessoas ficam falando, pensando, pensando que você não quer aceitar, não é isso, já teve, aconteceu isso com o Camar e comigo, com um monte de gente, mas não é isso, é restrição que tem no celular, tem que ver o jeito que você fez o Facebook, esse meio de tecnologia é o cão. Então, um abraço aí para o Lino, conexão de esquerda, Marcos Rodrigues, um grande abraço para todos. deixa eu falar para você, Jane, tem uma companheira que entrou aí, estava comentando do Dória, Dória, esses caras, esse pessoal estão todos enterrados, estão todos enterrados, esses caras já eram, a Simone Tebre, que está louca aí, beba água, água é vida. Isso aí, Jane. então, a Simone, está desesperado, eles, está fazendo coligação com Podemos, esses caras são da direita, esses caras são canalhas, esses caras só ficam metendo pau no PT, esses caras tiraram os parlamentares de direita, tiraram os direitos dos trabalhadores, então, vocês são todos bichos, vocês são canalhas, babacas, e o povo brasileiro não é mais otário, vocês, vocês têm que pagar isso, só de uma forma, o povo brasileiro vai derrotar vocês nas urnas, é 13, confirma, sem medo de ser feliz, então, não tem essa, não tem essa de vocês ficarem aí cramando e não sei o que, vocês estão brigando, estão se matando, então, DEM, PTB, que eu sempre falo, PP, que é do Maluf, essa cambada, todos esses negros estão totalmente desesperados, Podemos, o Moro, que União Brasil, que União Brasil, União da cadeia, vocês são todos canalhas, vocês estão querendo de todo jeito a terceira via para vocês, vocês querem o poder, mas, vocês não vão ter esse privilégio, porque, esse cidadão aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai voltar, e o povo está com esperança, o povo está com esperança, continuo, não fazendo live, entrei rapidinho aqui, só para mandar esse recado aí, pô, mas o frio já passou, Manazinho, não, não, não passou, sim, passou aí em BH, aqui não, aqui eu estou de brusa, como é que eu, como é que passou, de dia, de dia, de dia, é sol, a noite começa a frio, eu sou friento, rapaz, ó, presta atenção, peço licença, eu estou aqui de agasalho e meia, então você não vem com história não, que eu sou friento, eu não gosto do frio, eu nasci no Paraná, pé vermelho, com muito orgulho, não sou covarde, não sou covarde, porque existem pessoas covardes, Moro é do Paraná, lá de Maringá, Moro é um juiz da toga suja, você é um porco, você é um porco, você é um porco, e você vai pagar, a justiça também tem que pedir indenização para o Lula, e vocês tem que pagar tudo que vocês cometeram de erro, tá, que foram 580 a dia, não só foi o Lula que sofreu não, milhões de militantes guerreiros sofreram, porque vocês colocaram um homem que matou a fome dos brasileiros, então cala a boca, cambada de canalha, e no dia, em outubro, pronto, a esperança está chegando, é Luiz Inácio Lula da Silva, e nós vamos para a rua. Meu pré-candidato a deputado federal, Vicentinho, minha pré-candidata, que precisamos de mulher no poder, mulher no poder, é Jandira, Uerrara, que é uma grande companheira da CUT Central Única dos Trabalhadores Unidos do Inseremo. Jane, pode ler os comentários, fica com Deus, comente mais aí, grande abraço, daqui um pouquinho, o Lino, você que está entrando aí, Lino, então, tem alguma restrição no seu celular, tem que ver direitinho, converse com, vai na Vivo, na Crário, do seu celular, e peça para eles, fale, por que eu não consigo entrar na live? E eles vão te orientar direitinho, peça opinião, para quem entende um pouco de tecnologia, eu só entendo apertando igual o rádio, aqui a rádio 13 é assim, aperta o botão, se não pegar, meu irmão, aí eu também já fico doido. Conexão de esquerda, Mário, uma boa noite, quero avisar, para Marcos Rodrigues, todos os companheiros, Catarinense, se prepare, se organize, Lula vai estar aí, Lula vai estar aí, é, nós não podemos também ficar confirmando, está assim a agenda, mas pode ser que mude, não sabe como está o tempo, essas coisas, eu não vou muito pelo, eu tenho que sair amanhã para Santa Catarina, não sei se eu vou sair, então eu não falo, nem um dia, não me programo não, aí tudo bem, está programado para isso, mas de repente muda tudo, aí de qualquer forma, os catarinenses, os militantes guerreiros, vão estar esperando Lula, de braços abertos, para receber o nosso, nosso futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, então se organize, pegue ônibus, a Mari, é uma companheira combativa, liga, já fala lá com Marcos Rodrigues, fala lá com o nosso companheiro interativo do Vale, conversa com o João, conversa com a Maria, oi, vamos, vai ter ônibus, vai estar lá na praça, é isso que tem que fazer, boa noite, Jano, obrigado, uma boa noite para todos. Panezinho, peraí, mande um abraço aí para o Carlos Renner, maior comunicador do Brasil, da Rádio Interativa do Vale. Eu vim de falar agora dele aqui, se liga para o Carlos Renner, lá em Interativa do Vale, Carlos Renner, Mari, todo mundo um beijo. Rogério Godói, grande abraço aí, Marco Rodrigues, olha o Marcão Rodrigues, que vai... Godói, Godói, entra aí Marcos, entra aí Marcos, você sabe que... E que hora, e que hora que o Marcos entra ao vivo? Fala aí que hora que o Marcos entra ao vivo hoje aí. Às 8h30 sempre, sempre opinião... E que hora são agora? 8h30. E que hora são agora? Porque o... Manazinho, Manazinho Santos, além de... Segundo ele, está de greve agora por causa do frio, ele também é o programador das lives, ele é que avisa, a hora você pode fazer a live, 8h30 é a live do Opinião de Esquerda, então o Manazinho é um grande guerreiro. Então, está aí, grandes participações aqui, eu vou pedir desculpa, que eu não vou conseguir ler todos aqui. O Nilvalino também mandou. Deixa eu ver aqui Marcos. A Jacira está aí também, grande abraço a Jacira. Dia 2, Lula, em Santa Catarina, dia 2, às 19h, Marcos Rodrigues está falando. Seu Mário Vicenzo, boa noite caminhoneiro do Brasil, grande abraço, já tinha, já mandado por escrito para ele estar. Dória está pagando o que ele fez. Quando o juiz mandou levar Lula para Bangu, ele, Dória disse, agora Lula vai aprender, peraí, vai aprender a trabalhar. Toma aí, Dória. Agora, a resposta está aí, canalha, seu babaca. e quem está respondendo, você junto com a Rádio 13 e Brotar da Semente, é para você, tá, Dória? Agora segura aí, porque você está acabando com o PSDB. E você foi tão humilhado que ficou com essa cara de merda, chorando. Então, aqui para você, PSDB nunca mais, até logo, PMDB nunca mais, DEM nunca mais, essa turma aí da rachadinha, essa turma aí que fica, Lira, você é o pior cara que tem, você tinha que sair, igual Cunha, sair no braço das polícias, porque você é canalha, viu? Você está aprovando todos os projetos aí de Bolsonaro, cuidado que você vai responder na cadeia. E aí a cela vai ficar pouco. Moro, Moro, Lira, toda essa cambada da direita numa cela, vai dar muito o que falar no Brasil. Aí vocês vão fazer história, história na cadeia, seus canalha, bandido, otário. É isso, conexão de esquerda, conexão de esquerda, está falando, oba, manezinho, obrigado, obrigado, Mário, um beijo no seu coração aí, conexão de esquerda, estou falando, a Mari é outra pessoa, aqui é conexão de esquerda, obrigado, é isso aí. Marcos Rodrigo está falando, está muito bom o áudio, legal, obrigado, companheiro. O Lino está dando positivo, Lino está dando positivo, Jacira, Carreiro, Jacira, é ela, é ela, é ela, é ela? A Jacira? Grande abraço para a Jacira. Jacira, não é a Jaciara, não, é a Jacira. Ah, tá, Conequista, obrigado, uma boa noite aí, Jacira. Maria, Maria Recher Melo também, boa noite, companheirada petista, tamo junto. Maria Melo, Marcos Rodrigo, vou poder todo, vão perder todos, Lula presidente, é isso aí, Marcos, é isso aí. Godoy, boa noite, querido. Godoy, grande abraço para você, o Lino, escreveu aqui uma, Rogério de Godoy, bom, tá bom, vamos lá, vamos lá, deixa eu passando aqui rapidinho, deixa eu passando, deixa eu ver para ver, bom, aí parou aqui no Lino, esse Lino, você gosta de dar positivo, né Lino? É isso aí, um grande abraço para você, Lino, Lino, deixa eu falar, o negócio, o Rio de Janeiro, Lino, no Rio de Janeiro, Lino, é Marcelo Freixo, o que aconteceu, o funcionário, beba água, água é vida, Lino, deixa eu te falar, você que mora aí no Rio de Janeiro, eu tive o prazer uma vez, lá no, 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 lá no Mensenho, e te ver, você é um, um, um vendedor ambulante, vende aí na rua, tem umas, umas banquinhas, vende banana, vende tudo, parabéns, viu, e Deus te ilumine, Deus te abençoe sempre, mas eu vou te falar uma coisa, o presidente Bolsonaro, Lino, hoje, falou muito obrigado, foi hoje ou foi ontem, muito obrigado, muito obrigado, é, agradecendo a polícia, errado, tá tudo errado, quando eu coloquei aqui, que é preciso fazer justiça, mas justiça não é matando as pessoas, você não sabe, uma senhora, uma senhora acabou morrendo por bala perdida, quantas crianças morreram por bala perdida, hein Bolsonaro, fala aí o câncer da terra, fala demônio, fala aí, quantas crianças já morreu por bala perdida, teve um, opinião, o Jânio falou aqui, daquele juiz que foi do Rio de Janeiro, foi caçado, por quê? Porque foi canalha, ele acha que era tudo na bala, tudo na bala, aí vai resolver, arma é para a polícia, não é para bandido, e tinha que ter uma, um plano, antes de você fazer qualquer coisa, a segurança do Estado, do município, tem que entrar, chegar no município, ou Estado, e falar, vamos fazer uma ação, mas tem que saber fazer uma ação, não dando tiro em qualquer lugar, ou falando que vai matar as pessoas, negativo, não é isso, diga aí Jânio, hoje é aniversário do MST, 37 anos, 37 anos, parabéns ao MST aí de Santa Catarina, queria mandar um abraço para o Valdir Rolim, o Carlos N falou que deu uma travada, Carlos N, até agora que eu estou falando aqui, não deu travada não, acho que deu o seu aí, presta atenção, travou, será? Deixe no coração. Um abraço aí para o seu Valdir, seu Valdir está sempre aí, de Rondônia, e quero dizer também que hoje, é dia, é dia do agricultor rural hoje, dia do trabalhador do campo, então, queremos saudar aí, todos os trabalhadores, trabalhadoras do campo aí. Quando o Marcos fala, que é o dia do MST, 37 anos, está falando do pequeno agricultor familiar, está falando dos companheiros, os guerreiros, os camponês de luta, e é isso, a luta é isso, o companheiro, o companheiro Jânio, e assim vai se levando, vai se levando a vida. Então, terminando o meu raciocínio, Bolsonaro, então, então, tu, câncer da terra, tu, e teus guri, e teus guri aí, do Rio de Janeiro, você presta atenção, que você deveria falar, as coisas certas, todo dia, você faz uma mentira. Ô, Marcos André, hoje, entra quebrando lá, cara, porque a sua audiência, quando você está firme, faça isso, Marcos, faça isso, porque, muito bacana. Jânio, também chamando a sua atenção, a melhor coisa que você tem, fala até com Marcos André, Marcos André tem o canal dele, que já é, já é o canal dele lá, e depois ele compartilha os outros. Você estava indo no YouTube direto, não faça isso, querido, fica aqui, que está muito mais audiência, é muito mais legal, tanto é que eu estou participando, porque eu gosto de ouvir a opinião, aí do Brotar da Semente, e que você, 38 anos do MST, muito bem, Marcos, muito bem, viva o MST, viva a luta dos trabalhadores, sempre. Então, faça isso, Jânio Ribeiro, por favor, fique fazendo aqui, depois você manda para o seu, o seu, o seu canal do YouTube. Converse com o Marcos, como eu não tenho, só tenho aqui, minha Rádio 13, só nas redes sociais, que é o Facebook, e que eu gosto daqui, que a minha Rádio Peão é aqui, Facebook é Rádio Peão, entendeu? Aí, é só aqui que eu fico, não tenho nada contra, quem quiser seguir, Marcos André, é, celebra, celebra, o Carlos Henner está falando aqui, o Carlos Henner, ele fica com... 38 anos, então, parabéns ao MST, parabéns ao MST, movimento dos trabalhadores rurais, sem terra, né, que organizam a luta aí, pela terra, pela reforma agrária. Marcos Carneiro, Marcos Carneiro, vocês são mais doidos do que Batman, não vai ter mais terra, com Bolsonaro, o que que que, eu não sei o que que você está falando, tudo bem, eu coloque, fale mais alguma coisa. Marcos Carneiro, Marcos Carneiro, faça um favor para nós, faz um favor para nós, olha na sua janela aí, abra a porta da sua casa, vai ver se nós estamos lá na esquina, certo? Ninguém te convidou aqui, você vem desrespeitar a gente aqui, e aqui não tem ninguém doido não, viu, seu Marcos Carneiro, você está feliz com 8 reais aí, pagando 8 reais a gasolina, se você está feliz aí com a situação aqui. Quando a Mari fala assim, quando a Mari fala assim, show, ela já está tocando, tá, viu, com licença, quando a conexão de esquerda faz show, é porque já está tocando, tem boi aí. Então, Carneiro, Carneirinho, vai lá para a treva, vai, eu não vou xingar aqui, porque a live aqui não é minha, é do companheiro aí. Vai soltar, vai soltar pum na frente do quartel, para ver se fede, vai ver se a gente está na esquina. E segue a live, manezinha. Faz, é, é, bonimento, peraí, peraí, o Marcos falou aqui, Marcos falou aqui, faz, banimento. Vamos ver se eu consigo banir aqui, eu vou tentar banir aqui, peraí, 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 que eu vou tentar banir. Marcos Carneiro, Marcos, faz aí então, vamos, vamos fazer aí uma, uma, uma purificação no, no Marcos Carneiro aí. Marcos Carneiro. É só você segurar assim, em cima dele, não tem problema, segura e tá assim, mas faz, faz o ritual aí, faz o ritual, nós vamos banir ele aqui agora. Faz, pronto. Tá, pronto. Tá banido, tá banido, porque, meu amigo, não tem condições, né cara? Eu acho que quem votou no Bolsonaro, lá atrás, manezinho, muita gente votou enganada, muita gente votou em fake news, eu até, eu até, respeito e considero, agora, quem ainda vota no Bolsonaro, mas tem o seu carguinho lá, né, tá recebendo o trator, tá recebendo o caminhão de lixo, tá recebendo aí as maracutaia, leite condensado, né, o cara tá lá, sendo beneficiado, ele tá lá, defendendo o, a sua corrupçãozinha lá. Agora, essas pessoas, ô manezinho, que é do nada, aí fica defendendo, chamando um cara de mito, de mito, um cara que virou párea, virou párea no mundo inteiro, não tem condições, é assim, eu fico até triste, viu, viu, manezinho, fico até triste, e grande abraço aí, pra esse, mais do carneiro aí. companheiro, segue aí, porque já tá dando hora da opinião de esquerda, e aí segue você aí, eu quero ver, mas eu acho que você tem que fechar já, amanhã volta de novo, grande abraço, muito obrigado. Manezinho, se você falou, é uma ordem, é uma ordem, aí o seu pedido, mas meus amigos e minhas amigas, eu quero encerrar essa live de hoje aqui, agradecendo imensamente, mande esse cara, catar coquinha, exatamente, já foi banido, esse não entra mais, esse não entra mais, porque assim, o bolsonarista entrar aqui, ficar ouvindo, pra aprender, pra se arrepender, eu acho bacana, até se não se arrepender, mas ficar só ouvindo, o Kane, essa live é pública, as pessoas entram, mas começar a desrespeitar, chamar eu e o Manezinho aqui, de Batman e Robin, que Batman e Robin, que isso, que não sei o que, que papapá, que conversa mole é essa, então vai ver se a gente está na esquina, mas por outro lado, por outro lado, isso demonstra que eles estão muito ansiosos também, essa turma está um pouco até desesperada, né, eles estão desesperados aí, porque eles estão vendo que, é, estão vendo que não vai, não vai dar pra eles, né, é, então, então eles, eles ficam aí, muito, muito ansiosos aí, né, então, compartilhei agora, fica mais queijo, ah, então, Carlos Renner compartilhou, então, quero mandar um abraço aí, pro Carlos Renner, um abraço pra Santa Catarina, e quero dizer pra vocês, peraí, Jânio, ele está falando, compartilhei, agora fica mais uns 15 minutos, nós temos que ver se o companheiro lá, companheiro, não é, ô, seu Pedro Bigol, tudo bem, uma boa noite, seu Pedro Bigol, nós temos que ver opinião de esquerda, eu sou assim, agora, fica mais um pouco, então, Jânio, então, o Jânio, pode só terminar isso, ó, termine aí, fala aí, Cátia Pereira, esse perfil do bolsonaristas, que vão se lascar em breve, exatamente, já estão se lascando, mas o que eu queria dizer pra vocês, é que, o Bolsonaro está com seus dias contados aí, 31 de dezembro, vai ser o último dia dele lá, mas nós precisamos lutar, precisamos mobilizar a nossa sociedade, porque nesse tempo que falta, eles estão tramando muitas maldades, eles estão tramando vender a Eletrobras, e se vender a Eletrobras, a energia brasileira vai ficar muito mais cara, a energia é uma questão de soberania, nós não podemos deixar, não podemos deixar vender a Petrobras, eles estão querendo agora cobrar mensalidade, cobrar mensalidade, nas universidades públicas, nós não podemos permitir, eles estão querendo vender a Petrobras, esse cara que o Bolsonaro nomeou aí agora, ministro aí de Minas e Energia, falou que quer vender a Petrobras, Petrobras que é uma empresa brasileira, uma empresa criada pelo governo Vargas, e essa gente ainda fala, que é nacionalista, que é patriota, que tipo de patriota são esses? Patriotas que vendem a nação? Patriotas que não respeitam a soberania? Patriotas que tiram dinheiro aí para combater a Covid, para comprar trator, para dar para fazendeiro, para o fazendeiro vender a soja para o exterior, para alimentar o gado lá de países estrangeiros, enquanto o povo brasileiro fica aí em fila de osso? Isso é patriotismo? Não, isso não é patriotismo. Isso não é patriotismo. Isso é patotagem. Isso é ajotagem. Isso é lesa pátria. Lesa pátria. E uma das coisas que tem ocorrido, e existe um ditado antigo que diz, mas não é lenta, mas um dia ela chega, né? Veja. O muro virou réu. Diga, manezinho. O Jânio, ele está aqui ainda, Valdir Araújo, um grande abraço. O senhor Pedro Bigon está mandando um abraço para você também, senhor Pedro Bigon. Está por aqui. Mas legal, Jânio, legal. Termine aí, então. E aí, o Jânio, fica com Deus. O menino disse que estava aqui, mas ele já está preparando lá, então é melhor a gente também encerrar e ver se volta amanhã. Porque se deixar você falar, você fica até amanhã aqui, tá? Você está proibido. Abraço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos desde já nos organizar e não ficar esperando somente a eleição. Nós precisamos combater aí, nós precisamos nos organizar nas nossas cidades, porque eles vão tentar destruir ainda mais. E depois, por não construir, fica muito mais difícil. E não podemos esquecer. Grande Casa Grande, sempre presente. Filmar Casa Grande. Vamos junto aí. Obrigado. E aí, vamos eleger, então, os nossos deputados e deputadas. O Manezinho já decidiu o deles. Escrevam aí, para a gente finalizar essa live, quem são os deputados e deputadas de esquerda que vocês irão votar. Então, que legal, Jane. É isso daí. Então, o Bolsonaro está todo mundo desesperado, o pessoal da direita está todo mundo lá. Fica com Deus. Boa noite. Agora estou indo lá para a opinião de esquerda, que ele já está preparando lá. Cuidado não cair aí, hein, Marcos? Cuidado, hein, Marcos? Acho que ele está correndo, preparando e vendo aqui. Bom, está bom. Abraço, seu Valdir Araújo. Um grande abraço. Está mandando um abraço aí para mim, para você, seu Valdir, a Mari, todos os companheiros aqui, que estão aqui, seguem lá a opinião de esquerda. A Mari é uma guerreira, que eu vou falar para você, cara. Nunca vi uma mulher tão bacana. Ela ajuda, ela toca o gado, ela está aqui informando. Sempre quando você, mesmo você comentando, você tem que ir olhando assim, ó. Você está falando e olhando, porque muitas vezes as pessoas querem te mandar alguma coisa rápido, é que muitas vezes a gente está no raciocínio, mas volte a ver e os comentários. Teve muita gente que estava entrando lá no começo e você não viu. Você não viu. De qualquer forma, em nome da Rádio 13 Brotar da Semente, um abraço para todos os seguidores aqui. Quando o Manezinho começa a cansar, nervoso, coçar, está nervoso. Não, é o Marcos que faz isso. Eu não. Esse, esse, eu não sei, o seu Pedro Bigon falou aqui alguma coisa. Como é que é? Esse é, meciriano, são patriotas de Ará. Que é verdade, é verdade o que o senhor está falando, seu Pedro. Pedro, eles vão pegar uma cadeia que eles nem imaginam, eles são desesperados, porque, sabe, o Moro saiu, queria sair deputado, queria ir para outro partido, igual o Jânio falou, veio para, saiu do Paraná, veio se feriar aqui, daqui, daqui um pouco, ele está se feriando lá no Nordeste, de todo jeito, ele quer alguma boquinha. São canalhas, são, sabe aqueles bandidos, que a gente tem que ficar muito atento, é isso que eles são. Eles são bandidos e eles querem acabar, acabar. Ô, seu Wander Teixeira, uma boa noite, uma boa noite. Opa, chegou mais um aqui, a Kátia, Kátia, abraço, seu Mané, imagina, pode falar Manézinho, abraço para você, muito obrigado aí pela sua atenção, a diferença na vida, nos meus alunos, Lula, PT, reconstruiu o Brasil. Peraí, abraço, Manézinho e Jânio também, amanhã mais um dia, para fazer a diferença na vida dos meus alunos. Ah, que legal, professora, professora, educadora, Deus que te ilumine sempre, muito obrigado pela sua atenção, e não precisa falar, é, seu Manézinho, senhor Manézinho, pode falar Manézinho, Fale Rádio 13, tamo junto aqui, viu, é, vocês, é, é, é o, pescoço, a Mária está falando, sei lá eu, bom, Jânio, valeu, querido. Abraço aí, abraço, obrigado Manézinho, obrigado José Cícero, vamos sim ganhar no primeiro turno. Nossa, saiu rápido, sim, sou professora, abraço, ela está falando, a Kátia Pereira, Kátia Pereira, não só você, e todos os educadores, muita luz na caminhada de vocês, eu tenho um grande respeito, falar nisso, quero mandar um grande abraço para o nosso professor Levon Nascimento, que é um grande, grande mestre, e a todos os educadores do Brasil, viu, grande abraço. Abraço Brasil, a opinião de esquerda acabou de entrar ao vivo, então vamos lá para a opinião de esquerda, valeu Brasil, valeu Manézinho, a luta continua. Um abraço. Um abraço.